Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é Cherry Peck. Cherry é cereja e peck é colher. Colher cereja. O sentido dessa expressão é o de escolher apenas as melhores coisas em um grupo e deixar de lado aquelas coisas que não nos agradam tanto. A gente tem uma expressão parecida em português que é a de escolher a dedo. Cherry Peck. Vamos aos exemplos. You can't cherry peck the aspects of faith that appeal to you. Você não pode escolher apenas os aspectos de fé que te agradam, que te chamam a atenção. You can't cherry peck the aspects of faith that appeal to you. The new schools were accused of cherry pecking the best students in the area. As novas escolas foram acusadas de escolher apenas os melhores estudantes na região. Aqui a gente tem o ing porque a gente tem o of. Temos uma preposição. Sempre que a gente tem um verbo depois de uma preposição, este verbo tem que ter o ing. E were accused of é o passado de to be accused of, ser acusado de. Por exemplo, she was accused of stealing. Ela foi acusada de roubo. They were accused of lying. Eles foram acusados de mentir. To be accused of. Como of é uma preposição, temos o ing aqui, né? The new schools were accused of cherry picking the best students in the area. We have to cherry pick the lumber we want to use for the cabinetry. Nós temos que escolher a dedo, que selecionar bem, né? A madeira que nós queremos para usar nos armários. Lumber é madeira. E cabinetry é uma palavra muito interessante que é um conjunto de cabinet. Cabinet é armário. Pode ser armário de cozinha, armário de quarto. Cabinet tem o sentido, então, de qualquer móvel. Com prateleiras, com portas, com móveis que a gente usa para guardar alguma coisa, né? Cabinet. E um conjunto de cabinet é cabinetry. Ok, so we have to cherry pick the lumber we want to use for the cabinetry. A gente precisa escolher as melhores madeiras, né? Ok, let's go ahead. They have the advantage of being able to cherry pick their customers. Eles têm a vantagem de conseguir, de serem capazes de cherry pick, escolher a dedo, selecionar os seus clientes. Of being able to. To be able to. Tem o sentido de conseguir fazer alguma coisa, ser capaz de fazer alguma coisa. Por exemplo, She was able to study every day last week. Ela conseguiu estudar todos os dias na semana passada. To be able to. Como a gente tem aqui of the advantage of a vantagem de, o verbo que vem depois, vocês já sabem, tem ing. They'll cherry pick all the problems and ignore any positives. Eles vão escolher apenas, né? Todos os problemas e ignorar qualquer aspecto positivo. Aqui, they'll é a contração de they mais will, né? Esse will a gente usa pra expressar o futuro, mas ele tem outro uso também, que é o de falar sobre coisas que são verdades, verdades gerais. Neste caso aqui, claro, a gente não tem um contexto, mas provavelmente é este caso, de expressar uma verdade geral. A gente não tá falando que amanhã ou na semana que vem essas pessoas vão fazer isso, mas que essas pessoas geralmente fazem isso. É como elas agem, né? Então, they'll cherry pick all the problems and ignore any positives. Um outro exemplo deste uso de will é some people will complain. Some people will complain. Quer dizer, algumas pessoas vão reclamar. Eu não tô falando que num ponto do futuro específico algumas pessoas vão fazer isso. Eu tô falando que é assim que as coisas são. Algumas pessoas reclamam, né? Some people will complain. Então, este é um uso muito interessante do will. I'll just cherry pick the best content available. Eu vou apenas selecionar e escolher a dedo o melhor conteúdo disponível. I'll just cherry pick the best content available. We cannot cherry pick the parts we like and ignore the parts we don't. Nós não podemos escolher apenas, selecionar a dedo as partes que nós gostamos e ignorar as partes que nós não gostamos. Aqui, essa palavra, cannot, é o verbo can mais um not. Quando a gente tem o can mais um not, a gente tem que juntar os dois, tá? Cannot. E, claro, tem a contração can't. Esse can't aqui, ele é bastante formal. Vai ser usado, então, num artigo científico, num relatório de trabalho. Sempre quando eu quero usar a forma formal de can mais not, eu vou escrever assim, juntinho, tá? Claro, e o can't é a forma informal. Na fala, numa mensagem de texto pra um amigo, enfim, num e-mail que não precisa ser tão formal assim, a gente usa o can't. Ok? Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link pra um artigo sobre cherry pick no nosso site. Todas essas frases estão lá e ainda tem outras, todas gravadas por um falante nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e estudá-las no seu Anki. Thank you very much. See you next time.